Senhor pegue a minha mão Me ensine a caminhar E me dê coragem pra poder seguir Pra que eu possa sempre te louvar Quero ser como o rei Davi Vou inclinar meu coração pra ti Pra te adorar cantar o hino da vitória Eu quero te louvar Senhor Eu quero te adorar Senhor Eu quero ser segundo o seu coração Eu quero te louvar Senhor Eu quero te adorar Senhor És meu abrigo, vem segura em minha mão Eu quero te louvar Senhor Eu quero te adorar Senhor Eu quero ser segundo o seu coração Eu quero te louvar Senhor Eu quero te adorar Senhor És meu abrigo, vem segura em minha mão Senhor Senhor, pegue a minha mão, me ensine a caminhar E me dê coragem pra poder seguir, pra que eu possa sempre te louvar Quero ser como o rei Davi, vou inclinar meu coração pra ti Pra te adorar, cantar o hino da vitória Quero te louvar, Senhor, eu quero te adorar, Senhor Eu quero ser segundo o seu coração Eu quero te louvar, Senhor, eu quero te adorar, Senhor És meu abrigo, vem, segura em minha mão Eu quero te louvar, Senhor, eu quero te adorar, Senhor Eu quero ser segundo o seu coração Eu quero te louvar, Senhor, eu quero te adorar, Senhor És meu abrigo, vem, segura em minha mão Música 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 Música